Vocês ficaram um tempo, um tempão, não sei quanto tempo, quantos anos, na verdade, lá no escritório do Hamilton, né? Do Hamilton, na HRP. Como é que foi a entrada de vocês lá? Cara, a culpada de ter entrado lá foi a Olay Casa. Ah, tá. A música tava acontecendo muito forte e a gente fazendo muito show, William. A gente tava na média de 20, 24, 22, 25 shows por mês. E a gente tava fazendo um... ia fazer um show no interior de São Paulo. Havaia andava, 26 de dezembro. Rapaz, é uma data, assim, muito especial. Você fica na cabeça alta. É, e quem não tá trabalhando, num dia 26 de dezembro, tá viajando de férias, curtindo. E a gente tava no camarim atendendo a galera antes do show. E, de repente, o Hamilton entrou no camarim. O Hamilton, o Tiago, o Dugo e o Tiago... Dugo e o Tiago, eles já estavam lá, então. Já estavam lá. E o Alemão, que era um amigo nosso até hoje também, trabalhava com o Hamilton. Cara, aí o Hamilton chegou lá e conversou. Aquele papo, eita, tudo bem? Passei aqui só pra ver como é que é o trem. E falei, rapaz, mas hoje? Ele é 26 de dezembro, ele tá aqui, assim. Ele é 26 de dezembro. O Hamilton, um empresário no calibre dele, ele podia estar lá no Dubai. E aí, cara, ele foi meio curto e grosso, sabe? Ele falou, vocês têm que entrar no show daqui a pouco e tal. Quero a dupla. Ele falou o seguinte, eu quero a dupla. Vocês têm empresário, têm alguém, não sei o quê. A gente falou, ah, tem, tem um escritório, assim, lançado. Na época tinha uma mulher, a Cristina, que era a nossa sócia. E a gente tava trabalhando junto, não era da música. E o Hamilton falou, é porque o Guilherme Santiago tá se desligando, o contrato tá encerrando e eu quero alguém que esteja em ascensão aí. Não perdeu muito tempo. É, ele falou, não quero perder tempo. Gastar menos, né? É. Vamos pegar alguém do zero mesmo assim, né? E aí a gente falou, tá, vamos conversar e tal. E a gente marcou uma reunião, bateu um papo, ele realmente falou que o Guilherme Santiago ia tá acabando o contrato. E a gente conversou com a Cristina e tal, e a gente se desligou do escritório lá, pagando multa e ok, e a gente foi pra HRP. Ficamos quatro anos. Os dois primeiros anos foram muito bons. Sim. O lá em casa tava muito bem, estourada, e o Hamilton com muito contato. Sim. Com a experiência que ele tinha, a gente trabalhou muito nos dois primeiros anos. Nos dois próximos já não foi tão legal. Uhum. É, eu não sei se a linguagem mudou, eu não sei não, a linguagem mudou, né? E eu acho que teve gente que não quis acompanhar, enfim. Os pensamentos nossos já estavam bem diferentes, assim, nossos. Em relação a digital, em relação a videoclipe, em relação a tudo, sabe? A gente tinha um trabalho que o divulgador ia pra estrada e tal, e o escritório às vezes não queria, não, não precisa de divulgador, a gente dispara por aqui, fala por aqui. Certo. Então o trabalho foi, a gente foi não combinando muito depois de dois anos. E foi bem na virada de chave, né, Willi, que o digital começou a vir mais forte, as redes sociais, era tudo novo pra todo mundo. E aí as ideias não iam batendo mais e tal, e em comum acordo a gente decidiu reencerrar. E aí E aí